Calou, casca de bala! Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegada Saqueirinha, tudo beba já, tudo entreado Só dá eu e meu parceiro Sai do chão! Eu e casca de bala! Eu e casca de bala! Nós não pede a vaquejada! Nós não pede a vaquejada! Eu e casca de bala! Eu e casca de bala! Nós não pede a vaquejada! Nós não pede a vaquejada! Bora, dona deusa! Arroja, papai! Bora, vando! Bora, Lígia! Bora, Marcelo! Final de semana tem Nós vamos para o voão Eu e casca de bala Verro para o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o voão Eu e casca de bala Verro para o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando o pecado As vaqueirinhas, tudo beba já, tudo entreado Só dá eu e meu parceiro O casca de bala! Eu e... Nós não pede a vaquejada! Nós não pede a vaquejada! Nós não pede a vaquejada! Eu e... Nós não pede a vaquejada! O que é isso? Oh, meu Deus!